Oh, aguinha, açaizinho, cachaça é só no final de semana gente, eu sou filho de Deus também, eu posso numa sexta-feira tomar o meu whisky, eu posso? Eu posso? Será que eu posso ou eu não sou humano agora também não? Entendeu? Porque eu vejo um monte de mimimi, mamama, mamimi pra ir, é porque é isso e aquilo, chega numa sexta-feira linda, maravilhosa, eu sento ali ó, num churrasquinho de leve, tomo meu whisky tranquilo, sem fazer mal pra ninguém, enquanto você tá aí falando mal dos outros, rapaz, você não lava nem a louça que a mãe deixa você pra lavar, você é moleque, você é moleque, é isso que você é, sua mãe pede pra você arrumar sua cama, você não arruma, a sua mãe pede pra você lavar uma louça, você não lava, a sua mãe pede pra você esquentar a comida, você não esquenta, e eu não posso tomar meu whisky na sexta-feira, você tá de brincadeira comigo, rapaz, você é moleque, você tá batendo dois lados na minha cara e me chamando de vagabundo aí, é isso que você tá fazendo. Caramba, caramba, caramba. Tá afim de economizar na compra dos seus acessórios e peças pro seu computador? Então baixe agora o app do Promobit, receba alertas e crie sua lista de desejos gratuitamente. Baixe o app do Promobit pelo link na descrição. Acesse a CSGOFAST, um dos sites mais conhecidos no mundo de skins de CSGO. Tem jogo na roleta, na roda da fortuna e muito mais. Usando o cupom CSGOMANIA você ganha desconto exclusivo. CSGOFAST, tente sua sorte. Você joga, você joga, você joga, você joga, como é que fala? Pode ser, pode ser. Vai faltar o casal? Não, não, não. Vou, vou, vou. Tem B, tem B. Tem muito B, muito B. Tava na B, acho. É, muitos B, muito B. Tô na tripla, tô muito cego. Tô na B, treta na B. Deu. Sobe. Mais um, mais um. Piscina, tem 3. Demirou. Piscina. Meu Deus, por favor. Roubaram o meu 5K, cara. Que isso? Foi coisa de louco, tá? Foi coisa de louco, tá? Olha a minha tela. Dá pé aqui mesmo que é nóis. Celo, daqui a pouco você baga uma na esquerda, rápido. Baga, 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 Celo, baga. Ah, tô bagando aqui também, né? Ai. Obrigado, Celo. Caralho, mas é muito moleiro, pô. Obrigado, Celo. Pô, não precisa de muito, Celo. É só você mirar no rumo e tacar. Tem cara que não sabe fazer isso pro seu parceiro. Você que tá assistindo aí, você é moleque. Você é moleque. Tá vendo? Celo, ele mesmo. Família Toledo. Esquece. Meu Deus, humilhado. Fui humilhado. Boa sorte, amigos. Nossa, sério. Essa aqui eu fui humilhado. Pelo amor, pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Relaxa, Henrique. Relaxa. Não fala meu nome hoje não, Henrique. Eu vou ir te buscar nesse corte seu. Meu Deus, cara. Não fala nesse meu nome não, Henrique. Meu Deus, cara. Aquela primeira bala que cê deu aí. Tá bem na frente do escuro já. Nossa. Tô voltando padrinho. Acosta, acosta. Que isso, varanda? Que isso? Que loucura, meu Deus. Tá, se tremou. Ah, por que que aceitou esse lobby aí, pô? Não. Não. Cravado no mercado aqui. Só plantar, só plantar aqui. Vai acabar. Nós estamos zoos. E do DL. Que loucura, mano. Mais um. Tá, pra esquerda. Esquerda, esquerda já. Perda o bomba já, espada, default. Seu argumento que a gente falhou. Vamos lá, então. Vamos fazer o que o Biaba pede? Vamos lá. Bruna, vai bem em cima vocês três, tá? Beleza. Rápido ou devagar? Não, devagar, daqui a pouco vocês vão voltar um jogo lá e... Não tem problema, vamo dominar meio aqui, vem. 3L e 2B. Vem, 1, 2, 3 e pulir pra vocês. Já mata janela aqui, não tem ninguém. Calma, vamo ver se não vem flash. O B tá aqui com uma flash de ligação, vamo ver se eles não jogam alguma coisa na gente. Vou desbloquear janela também. Já tô desbloqueando top liga também. Um Moscou, vi pézinho. Vi pézinho Moscou e um liga. Já morreu. Estamos indo, estamos de flash. Tá saindo de cima, Zap. Pessoal, Split B, Zeus e Bolt estão perdidos. Vou mandar uma bússola pra vocês, filha de uma puta. Já estamos no bomb, já estamos no bomb. Plantando. Beleza, ativa. O último tá de água. Não, calma Zap, calma Zap. Split L, tem dois bregas de ligação, velho. Tá soltinho. Eu? Não, eu acho que assim... Eu posso ser um bom treinador, eu acho. Eu acho que eu posso ser um bom treinador, eu falo, hein. Mas eu vou esperar dar meus... Trinta e três, trinta e quatro anos, né. Ah, Lucas, você quer dizer alguma coisa? Tem muito. Tem muito. Tem muito. É, professor, você sabe. O Lucas tem muito, né. Eu falo e pelo visto já tomou em direta, já. E aí, professor, vai deixar? Você quer esperar chegar nos trinta anos aí pra pensar se vira coach? Eu tô com trinta anos. Já que eu tô com trinta e quatro, trinta e quatro. Eu não gostei desses papos, não, gente. Eu sou de solta numa volta o copalte, o whisky e Red Bull. Na outra, o lança perfume, comentei mazu. Com o tenete meu, joguei o boné pra trás. Não sei se hoje vou de la coste a mano. O Krekau e Cláex. Pira a me olhando, piscando o abissão. Eu transo não naquele pique, arrastei pra treta No baile nós é mídia, no baile o melomarola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta No mamão tá o copão, o whisky, regimbo Na outra o lança, perfume, bom, nem tem vazio Com o tênis de mil, joga e o boné pra trás Não sei se hoje vou te lavo, te amando O Crencal me enclaia